Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Eu fico, hoje eu vim aqui pensar nas questões do ódio gratuito. Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Kardec era racista e tentei colocar a minha visão em cima das questões de Kardec mediante aquilo que ele fez e aquilo que dizem sobre as questões do que ele foi racista. Aí o vídeo está lá, é só procurar, Kardec era racista? E nas explicações eu venho dizendo que o seguinte, Kardec ele fez cinco obras, mais ou menos cada uma umas 500 páginas, mais ou menos, e dentro de todas as linhas que ele colocou, ele tentou ser moderado, ele tentou ser equilibrador das coisas, ele tentou ver os seres humanos como seres humanos, independente de raça, independente de credo, independente de tudo. Mas, ele, literalmente, ele teve num livro chamado Obras Póstumas, o que são obras póstumas? São obras que pegaram escritos atribuídos a ele e colocaram em um livro, certo? Com relatos das pessoas que o conheceram, alguns escritos que ele já tinha nos seus arquivos, que ele não publicou, tá? Nesse momento, ele faz uma fala lá, que fala sobre o Belo, dizendo que o Belo era o reflexo da alma, e que, por exemplo, um ser tribal, ele mostrava os traços grosseiros, que nós hoje, vamos lá, atribuímos essa fala a uma fala ou a um discurso que remete ao racismo, porque você vê, a beleza, ela está aos olhos de qualquer pessoa. E Kardec, ele também coloca lá, olha, você vai ver a estética, por exemplo, de um europeu, que tem muitos europeus que são feios, e ele fala, a beleza, ela não é atribuída às características físicas, ela é atribuída à alma. E aí, ele compara com os índios, com os povos tribais da África. Nesse momento, a gente, eu coloco, eu coloco nas minhas falas, que, veja bem, todo um trabalho de equilíbrio, todo um trabalho de bom senso, ele não pode ser jogado fora mediante um erro. E coloquei a possibilidade de nem ter sido ele, já que, nos seus livros que ele mesmo, que ele mesmo publicou, não teriam falas que fossem desse padrão. Então, num livro que é póstumo, ter uma fala dessa, pode ser ter sido ele, e aí, vamos colocar aqui, admitamos que ele fez uma fala errada, aos padrões de hoje, né, que ele fez uma fala errada. Nos padrões de hoje, isso não joga fora todo o bom e o bem que ele fez, tá? Aí, a gente pega pessoas com discursos de ódio e vem nos atribuir. E eu vou fazer questão de falar, porque eu também vou fazer a minha meia-culpa. Eu caí, eu caí nessa besteira de retrucar pessoas com discurso de ódio, né? Então, um rapaz, ele me botou aqui, eu vou botar aqui as palavras dele. O cara falou, e eu só vi um homem ignorante falando de mim. Eu sou um cara ignorante, passando pano para um racista. Esse vídeo deveria ser denunciado. Quer dizer que os traços grossos, traços de negro, quer dizer que somos menos evoluídos que os brancos, vou denunciar. Então, vamos lá. Aqui, a gente lida com ideias. A gente lida com possibilidades. Eu não posso, vamos colocar, eu já errei muito na minha vida. Eu sou um cara que, eu sou muito irritável, vamos colocar assim. E nesses momentos de explosão meu, eu já fiz muita besteira, já fiz muita coisa que depois eu repensei e me arrependi. E aí, uma pessoa que fez cinco livros voltados ao bem, ao amor, ao cristianismo, à caridade, ela deve ser anulada, tudo o que ela fez, porque ela teve um texto, aonde nesse texto, algumas linhas que fala um discurso que, aos moldes de hoje, é um discurso racista. Ninguém está passando pano para a fala de Kardec. A gente está colocando um contexto na fala de Kardec. O problema, que eu já vi o Silas Malafaia, aquele pastor, falar o seguinte, texto sem contexto é pretexto para o erro, ou para a heresia. Então, eu estou tentando colocar um contexto e não passar pano para o erro. Na época, a escravidão era a lei, e a lei não necessariamente, a regra não necessariamente era algo bom. A sociedade evoluiu, e eu tenho certeza que os conceitos sociais evoluíram em relação a isso. Ninguém está passando pano, ninguém quer ser racista, ninguém quer passar pano para Kardec. Mas, ao mesmo tempo, por uma fala dessa, e tentar colocar no contexto, a pessoa fala que você é um homem ignorante, passando pano para um racista, e que eu devia ser denunciado por isso. Ou seja, nós não temos direitos das ideias, nós não temos direito da conversa. Vamos lá. Aí eu caí na armadilha do rapaz. Vamos, vamos colocar aqui. Aí eu fui e respondi. Cara, deixa de ser ignorante. Você só quer ver as informações distorcidas que vocês mesmos produzem. Ou seja, você vê e escuta e entende aquilo que quer, e coloca nos outros uma pecha que você mesmo entendeu, sem o outro ter querido dizer aquilo. Você é massa de manobra para movimento identitário, que tem discurso de ódio. Ainda vem aqui me chamar de racista sem me conhecer. Aprenda a interpretar textos e fatos mediante a época que foi produzido. Então, eu ainda caí, fiquei irritado. Vou dizer, fiquei irritado com ele. Mas ele não parou. Vamos lá. Aí ele continua aqui, me respondendo. Meu amigo, massa de manobra? Que falta de consciência. Você está passando pano para um discurso que diz explicitamente que negros e índios são inferiores ao branco. Sim, esse discurso diz que negros e índios são inferiores ao branco. Nesse contexto todo que eu falei. Kardec faz cinco obras com 500 páginas cada uma e ele tem três linhas que falam isso. E eu ainda disse, é errado esse conceito. E Kardec fala, se eu fizer algo errado, abandone o que eu falei e siga com o que for mais moderno, o que for mais correto para as questões. Na época de Kardec, negro não tinha alma. E Kardec já colocava que negro era um igual. Agora, na concepção dele, ele achava feio. Então, quer dizer, porque Kardec achou, numa época que negro não tinha alma para as pessoas, aquilo já era um avanço, foi o que eu quis dizer. Mas aí ele, se você não vê nada de errado, eu não disse, eu disse que vejo errado isso, tá? Se você não vê nada de errado nisso, eu tenho muita pena de você. Vamos fazer o quê? Eu amo o Espiritismo, mas temos que admitir que algumas das ideias de Allan Kardec eram racistas e ponto. Não tem algumas da ideia. Foi esse ponto que ele falou. Assim como o cristianismo foi. Vejo uma necessidade tão grande, vejo uma necessidade tão grande de santificar Allan Kardec. Ninguém santifica ninguém. Sem o menor necessidade. A Kardec foi humano. E a Kardec errou. Essa fala, se foi ele que fez, estava errado. Vamos colocar dentro do contexto. Quando admitirmos certos erros, teremos a oportunidade real de mudarmos nosso futuro. Convido aos irmãos a verem um vídeo dizendo que eu falava. Estava errado aquela frase. Mas, vivendo na ilusão, apenas reproduziremos os mesmos erros. Sinto muito por pessoas como você. Fazer o quê? Fazer o quê? Que a gente tem visões diferentes. Nós estamos numa democracia. Cada um pode pensar o que quer. A minha interpretação dos fatos, ela vem de maneira diferente do irmão. Mas, isso não determina que o irmão, se achando na razão, possa me ofender. Uma coisa que eu vou falar aqui na frente. Eu admito críticas construtivas. Eu não admito ofensa. Eu não sou racista. Nunca fui racista. E, em detrimento de não me conhecer, porque eu falei em contexto, na minha opinião, a pessoa já me colocar a pecha de racista, isso eu não deixo. Então, vamos lá. Aí, eu continuei. Você não me conhece. Aí, eu já muito irritado. Você não me conhece minimamente, você não conhece minimamente quem você está falando. Você preconcebe sem ter minimamente estudado a obra. e fala de ouvir dizer. Literalmente, sim, massa de manobra. Ignorante, que faz o que pensa. Que não faz o que pensa, mas que recebe informações dos outros tão ignorantes quanto e recebe. Vocês só sabem odiar, apontar o dedo e auto-vitimizar. Por conta dessa postura, as pessoas como você deixam de merecer o respeito dos outros. Kardec e eu, por consequência de ter estudado por muitos anos sua obra, procuramos o equilíbrio, a caridade, a igualdade entre irmãos. mas não admito que seja preconcebido de algo que não sou. Um crime, que é o racismo, deve ser apontado com muita responsabilidade. Coisa que você não teve. Me diz quando fui racista em minha vida. Ou seja, ele não me conhece. Você deve me conhecer profundamente para me acusar. Mas com suas poucas e ignorantes palavras, já posso te chamar de desrespeitoso e ignorante. Está buscando igualdade e respeito muda sua postura. Pois, como massa de manobra, você está bem. Mas como pessoa que busca um direito, você está no rumo errado. Quer ser bom, faço bem. Então, isso aqui já estava muito irritado. Minhas palavras foram essas, mas eu queria dizer outra coisa. Aí ele ainda me responde. Bom, da mesma forma que eu não lhe conheço, você também não me conhece. Não sabe qual foi a minha formação, meu arcabouço cultural, nem mesmo minha religião. Nesse sentido, meu irmão, se eu estou cometendo erros de julgamento, você também está. Provavelmente, porque eu não conheço a pessoa. Eu conheço do que ela me agrediu logo de cara, sem me conhecer. não concordo com o seu vídeo, pois, embora Allan Kardec ter sido o grande organizador do espiritismo, muito do que foi dito são conceitos baseados na forma errada que a sociedade vivia na época. Era o que eu estava querendo dizer desde o início. Se ele visse o vídeo com o coração aberto, eu estava querendo dizer exatamente o que ele me disse. O seu vídeo presta um enorme disserviço às pessoas tentando justificar algo injustificado. Eu não estou justificando, eu estou colocando no contexto. Eu acho que a questão racial ela precisou ter evolução. Ela era péssima naquela época. Não justificava prender seres humanos. Mas, você não pode ver sem contexto. O melhor é admitir o erro e dar o passo à frente. Mas, vejam o vídeo. Então, agora vamos à minha última resposta e eu não vou falar mais disso. Começamos a falar a mesma língua. Kardec, com tudo realizado em favor do bem, não justifica a fala preconceituosa. Mas, uma fala não remove tudo de bom que ele realizou. E, neste sentido, ele tentou promover mais igualdade que meramente uma opinião de beleza e feiura. Sua obra não pode ser jogada fora por um erro que talvez nem tenha sido colocado por ele. Como disse no vídeo, isso foi escrito em obras póstumas, ou seja, depois da sua morte. Mas, vamos supor que ele tenha mesmo escrito isso. tudo evolui e tudo muda. Se ele vivesse na sociedade de hoje, com certeza seria algo repensado por ele próprio. Como disse, a sociedade evolui e, na época, já era um grande avanço observar o negro como um igual. Mesmo assim, poderia ter feito melhor. Eu acho que Kardec poderia ter omitido aquela fala que, para mim, foi preconceituosa. E vamos recomeçar. Eu estou propondo ao irmão recomeçar. Te respondi na mesma intensidade que me ofendeu. Você, sem saber de nada da minha trajetória, já veio apontando o dedo, me acusando de racismo por uma opinião. Supondo que eu esteja completamente errado em minhas opiniões, não estamos num país democrático. Eu estou aberto a opiniões e críticas e tudo que falo aqui no canal, mas não adesmento de respeito por um crime que não cometi. Em vez de brigarmos com ofensas, por que não discutimos com ideias? Me mostra de maneira respeitosa a sua opinião. Estou aberto a observar meus erros, se ficar convencido pelos seus argumentos. faço um vídeo mudando de opinião e faço um react desse mesmo vídeo mudando minha opinião. Mas, por enquanto, não acho que o que eu disse há algo de errado, porque eu não passei pano, meu irmão. Eu simplesmente disse que a fala é errada. O que não pode é você apontar o dedo para uma pessoa por uma fala errada e transformar a vida dela em um racista. é isso que eu estou querendo dizer. Observa os seus erros de apontar e discriminar as pessoas de uma forma que por uma atitude em si. Então, você não teve erro na sua vida? Você nunca errou e nunca mereceu desculpa? O Caveira, na última reunião que teve aqui comigo, ele falou o seguinte, o erro, ele merece o perdão, o desvio de caráter não. Então, Kardec tinha um caráter ruim, ou ele era racista realmente, ou ele teve um erro numa postura de uma palavra que foi nas obras póstumas. É isso que eu estava querendo dizer. Vamos lá. Mas, enquanto, não acho que o que eu disse teve algo errado, mesmo porque falei que a fala foi preconceituosa. O que eu não acho é que ele foi racista por isso. Eu acho que ele teve um deslize. Exu Caveira, na minha última reunião que esteve, falou uma frase que não saiu da minha mente. Se houve um erro, este erro merece desculpas. Quando tiver arrependimento. Quanto ao caráter, esse não deve ser desculpado. acredito que você esteja defendendo o que acredita, mas tenta ser mais respeitoso para a gente ter um bom nível de conversa. Se você quiser, mesmo porque eu também estou defendendo aquilo que acho certo e não sou uma má pessoa e nem racista. Tento observar as coisas do ponto de vista que já vivi em toda minha experiência e digo mais e digo mais uma vez, estou aberto a críticas construtivas sem ofensa e com respeito. Então, meu irmão, hoje eu quero deixar aqui o seguinte, a gente vamos propor a igualdade. Dentro da nossa religião tem muita gente dessa forma, muita gente que coloca primeiramente a agressividade justificando qualquer coisa em vez de escutar o irmão. Então, meu irmão, você quer respeito? Dê ao respeito, seja respeitoso, porque quando eu disse e eu peço para que os irmãos que virem isso, vejam e tirem suas conclusões se eu estou passando pano simplesmente eu estou dizendo que Kardec foi errado, mas só não acho que levantar a voz para dizer e apontar o dedo que a pessoa é racista seja a melhor forma, porque a pessoa erra, porque dentro do espiritismo fala-se do perdão, do cristianismo, dentro da nossa religião fala-se do perdão, então nós devemos perdoar sim os erros, o caráter precisa ser mudado, se a pessoa tiver desvio de caráter, não acredito que Kardec teve esse desvio, não acredito que eu tenha esse desvio, agora, eu acho que o senhor deve respeitar as pessoas e não apontar o dedo para algo com irresponsabilidade, é muito fácil você chegar na internet e colocar qualquer coisa, você está escondido através de uma de um nome, acredito que seja o seu mesmo, mas você está escondido atrás do computador, será que se a gente fosse conversar um na frente do outro, você teria coragem de falar o que falou? porque de repente a minha irritabilidade que foi ali com você daria um problema sério, então seja respeitoso como eu estou tentando ser, então vamos ter o respeito com as pessoas, não vamos aplicar algo para aquelas pessoas que aquilo que ela nunca foi, aquilo que ela nunca fez, porque uma pessoa deu um deslize, ela vai ser racista agora, você não sabe missa metade da vida das pessoas irmão, você não sabe missa metade, qual foram as frustrações, quais foram os desafios da vida da pessoa, você não sabe, como diz aquele ditado, todo mundo vê o uísque que eu bebo, o tombo que eu levo, nunca ninguém viu, então as dificuldades de cada um, a dificuldade de viver a vida, se quais são as relações com as pessoas que nós temos, eu gostaria de você ver o trato que eu tenho com qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, se eu as trato bem, se eu as trato mal, agora, pré-julgamento, ou seja, você está pré-julgando uma pessoa, ou seja, faça, aponte ao outro aquilo que a gente mesmo faz, olha para você também, irmão, olha para você também, se você acha que eu julguei ou passei pano, você também está julgando e preconcebendo, sem conhecer a pessoa, então, vamos ter mais respeito, é isso que eu desejo para todos nós, da minha parte, inclusive, eu vou ficar de olho em mim mesmo, para que eu tenha sempre respeito com as pessoas, e fazer tudo diferente, que a gente vê muito axé, meus irmãos.